Bem-vindos a mais uma Listona Prime Video. Nesse quadro, vamos explorar os momentos mais icônicos das suas produções favoritas do catálogo. Hoje, vamos trazer aqueles filmes que são pura nostalgia e têm um lugar especial no nosso coração. Quem não queria ser adulto quando criança? Nesse clássico dos anos 2000, acompanhamos a vida de Molly, uma jovem mimada que perde tudo após levar um golpe. Eu posso pedir, por favor, o seu conselho sobre o que fazer nesse meio tempo até ter... o seu saber, o dinheiro. Trabalhar. Para se virar, ela arruma um emprego como babá de Ray, uma garotinha de 8 anos com mentalidade de 40. A agência deve estar desesperada. Entre trocas sinceras, elas vão aprender lições valiosas para encarar a vida de acordo com as suas idades. Gracie Hart é uma agente durona do FBI. Sempre preocupada com o trabalho, ela não liga muito quando o assunto é sua aparência. Todas as mulheres do FBI têm que usar um sapato tão masculino. Não, eu mandei fazer esse aqui no mesmo cara que tatuou a minha bunda. Mas as coisas mudam de figura quando um terrorista ameaça detonar uma bomba durante o concurso de Miss Estados Unidos e ela é escolhida para se infiltrar no evento. Bom, vocês já têm uma agente? Desculpe. Gracie vai ensinar que dá para ser linda e letal ao mesmo tempo. Eu estou de vestido, estou com gel no cabelo, não dormi a noite toda, estou morrendo de fome e ainda estou armada. Então, não mexa comigo. Mesmo que antes, você precise de algumas aulas de etiqueta. Um Príncipe em Nova York 2 traz Ed Murphy de volta ao papel que todos amamos em uma mistura hilária de nostalgia e modernidade. Dessa vez, a Kim precisa lidar com um filho que nem sabia que tinha e um monte de novos desafios reais. E se você quiser acompanhar essa história desde o começo, Um Príncipe em Nova York está disponível para aluguel na minha lojinha. Com um humor afiado e um roteiro brilhante, Juno é uma história cativante do início ao fim. Tô grávida. Após engravidar do seu melhor amigo, Juno decide doar seu bebê para um casal por não ter condições de criá-lo. Não, não, é sério. Se eu pudesse ter o bebê e dar para vocês agora, eu faria isso, mas eu acho que ele deve estar parecendo um monstrinho nesse momento e acho que devíamos esperar para quando ficar mais bonitinho. É. É ótimo. Deixa ele aí no forninho. Mas as coisas podem ser mais complicadas do que parecem e decisões podem mudar no caminho. Com uma trilha sonora indie e diálogos rápidos, Juno é uma verdadeira cápsula do tempo dos anos 2000. Prepare os lenços. Ratico, sempre ao seu lado, é aquele filme que te faz chorar do começo ao fim. Olá, amiguinho. Você é perdido? Baseado em uma história real, Ratico era um cão que sempre acompanhava seu dono até o terminal e voltava para buscá-lo no mesmo local no fim do dia. Após um trágico acidente, seu dono nunca mais retorna, mas Ratico continua à sua espera. Ratico, meu amigo, o Parker não vai voltar. Mas se você quer esperar, então você deve esperar. É impossível não sentir aquele aperto no coração ao rever essa história tocante. Na Roma Antiga, o imperador Marco Aurélio decide que seu filho Cômodo seria incapaz de governar e escolhe Máximos para assumir o trono. Poupe os touros. Honre Máximos. Ele venceu a batalha. Mas Cômodo dá o golpe e mata seu pai. Máximos consegue escapar, mas é obrigado a se tornar um gladiador para sobreviver. Por obra do destino, Máximos retorna à Roma e se reencontra com seu inimigo. Entre política, vingança e batalhas de tirar o fôlego, Gladiador conseguiu redefinir o gênero de épocos históricos. Após deixarem seus homens em casa, Thelma e Louise juntam suas coisas para sair de férias. Em sua primeira parada, Thelma é quase abusada, mas Louise vai a seu resgate. As duas acabam se envolvendo em um episódio trágico que muda seus planos e suas vidas. O que foi que disse? Eu disse pra você pegar aqui. Acreditando que iriam ser presas, elas decidem fugir e começam uma desventura insana de amizade, liberdade e alguns crimes pelo caminho. Olha aqui, seu guarda, me desculpe. Eu também peço desculpas. E aí, curtiu nosso listão nostálgico? Qual outro título você gostaria de ver por aqui? Para rever todos esses títulos e muito mais, é só correr pro Prime Video e dar o play. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as nossas listas. Beijos!